Pessoal curioso da NET Aqui na oficina Lula da Imóvel do Sr. Roberto Com a JET 50X Tá fazendo o teste Mais um cliente satisfeito Pra pegar a motinha Saiu lindona a motinha Cheio linda essa moto Essa daqui é uma 50 Ela marca as 50 km Também tem contador de marcha Ponto neutro Tá testando a motinha aqui Muito linda a moto Vamos lá Vamos dar mais uma olhada na moto aqui Acabou de sair Sr. Roberto Por favor Quais são as especificações técnicas Dessa moto Sr. Roberto Essa aqui é a 502X A 502X Ela é 50 cilindradas Porém o motor dela é 90 cilindradas Ela é 50 O motor dela é 90 cilindradas Né Sr. Roberto Exatamente O painel dessa moto aqui É a nova Muito linda Qualquer coisa vem aqui Veloso Moto Qual o telefone da loja Sr. Roberto É só um minutinho Vamos lá Sr. Roberto vai pegar o número da Ali pra falar 3023 5921 3023 5921 Qualquer coisa Se quiser adquirir essa moto aqui É só vir aqui Falar que o Sr. Roberto Sai de moto nova O financiamento Sr. Roberto Como é que é Sr. Roberto Através de cartão de crédito Até 18 vezes Ou financiamento Até 48 vezes Olha aí Quem quiser Pode vir aqui É na Na rua Maximiano Figueiredo Ao lado do DR Paraíba Chegando qualquer coisa Só é perguntar Que o Sr. Roberto Tem moto de estoque aqui Viu Pra vocês Essa daqui é o carro-chefe A Raiz 50 Né Todos nós já conhecemos Do canal Né Mas aí gente Eu achei muito massa Essa motinha Olha Muito linda Muito linda mesmo Levemente Nós vamos fazer um vídeo Dessa moto aqui Dando uma volta Nela Né Contador de marcha Ponto neutro Muito linda a moto mesmo Viu Sr. Roberto Eu esqueci de perguntar O preço Sr. Roberto O precinho Camarada Pro pessoal do canal Oito mil e trezentos reais Oito mil e trezentos reais Já sai empacada Viu Não é isso Sr. Roberto Já sai empacada Então é isso aí Vamos encerrar o vídeo Por aqui Obrigado Sr. Roberto Qualquer coisa Veloso Moto Pode vir aqui Adquirir Sua cinquentinha 2X Muito top Essa motinha É lançamento Viu É lançamento 5X 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 6X 6X